Douglas Costa volta a falar do Grêmio e no que depender do atleta, a novela entre o Tricolor e ele ainda está longe de ter um fim. A gente te convida a se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários se você gostaria ou não de, em algum momento, ainda ver Douglas Costa com a camisa do Grêmio. E agora a gente te convida também a ficar com a gente para entender e ver o que o Douglas Costa falou mais recentemente sobre o Tricolor. É uma novela antiga e já arrastada. Douglas Costa, formado nas categorias de base do Grêmio, acabou saindo ao futebol europeu e no seu retorno ao futebol brasileiro, no seu retorno ao Grêmio, ele acabou deixando uma terrível impressão naquele ano da queda, enfim, tchauzinhos, casamentos. Douglas Costa acabou ficando com uma imagem extra campo também muito manchada e ele já nessa última janela de transferências, na atual janela de transferências no caso, ele não conseguiu encaixar um retorno ao Grêmio. Era um desejo dele, ele acabou expondo isso publicamente, até o Renato falou sobre que o Douglas era sim um craque, quem é craque não desaprende, mas Alberto Guerra e a sua direção acabaram não avançando por essa contratação. A gente teve um outro ponto que foi aquela entrevista dele ao Duda Garbi, antes dessa última fala dele que a gente vai comentar aqui para vocês, que acabou queimando muito a imagem do atleta. E aí depois disso ele concedeu uma entrevista a Copero TV e nessa entrevista ele coloca uma aspa muito curiosa, muito característica, é sobre ela que a gente vai te falar agora. Bom, o Douglas fala o seguinte, sempre deixei bem frisado que é onde comecei e gostaria de terminar, não sei se vai acontecer, o tempo dirá. Essa é a aspa do Douglas Costa que deixa claríssimo, depois de toda a polêmica, tanto da passagem dele quanto também depois da entrevista concedida ao canal do Duda Garbi, onde a torcida ficou com uma impressão talvez ainda pior do Douglas Costa em relação à última passagem dele pelo Grêmio, já muito polêmica. Então esse é o último posicionamento dele, ele mantém esse posicionamento e agora escancara, deixa muito claro. Ele volta ao Los Angeles Galaxy, faz mais uma temporada por lá, ou pelo menos mais seis meses por lá, mas diz claramente que tem a intenção de voltar. Por ele, ele tem a intenção de voltar. Douglas vem num decréscimo técnico e também consequentemente até de valor de mercado, ele custa hoje apenas 2 milhões de euros e ele tem contrato até o final de 2023 com o Los Angeles Galaxy. Bom, pelo Douglas a novela ainda está longe do fim, a gente vai observando se o Grêmio, que a partir da próxima janela de transferência já pode assinar um pré-contrato gratuitamente com ele, tanto o Grêmio ou qualquer outro clube, o que vai fazer o Tricolor, se o Grêmio vai mudar de postura, se o Douglas vai mudar de postura, a gente vai acompanhando tudo isso dessa grande novela aqui no Portal do Grêmio, convidando você a se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários a sua opinião e também dar uma olhada sempre no nosso site, nas nossas redes sociais, tudo isso você tem no nosso aplicativo, o link está aqui na descrição do vídeo para você fazer o download por lá. Grande abraço pessoal, fiquem com a gente e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Grêmio, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.